Passarinhos perdidos na minha janela Cantam a rima da glória com a minha miséria Contam que o tempo do ato é o tempo da espera E o que resta pra ti é cimento e matéria Digo meu verso pra zaves ou pinto uma tela Danço uma rumba ou samba, isso tudo pra elas Olho no olho das aves, pergunto meu nome Dou minha carne pro vento, o meu vento é de fome O meu vento é de fome Eu não presto pra coroa, eu não presto pra cara Eu detesto o que voa, rastejo ou te adora Eu só sei que tô fora do pão das estrelas As estrelas pra mim são o som de cantá-las As estrelas pra mim são meu jeito de amá-las Passarinhos perdidos na minha janela As asas, 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 asas tão frágeis Caio aos pés de um troféu, o que foi minha fúria O que foi minha fúria, o que foi minha fúria Passarinhos perdidos na minha janela Cantam a rima da glória com a minha miséria Contam que o tempo do ato é o tempo da espera Contam que o tempo do ato é o tempo da espera E o que resta pra ti é sem nem fim matéria Digo meu verso pras aves ouvindo matéria Danço uma roupa ou samba, isso tudo pra elas Olho no olho das aves, pergunto meu nome Dou minha carne pro vento, o meu vento é de fome O meu vento é de fome, o meu vento é de fome Eu não presto pra coroa, eu não presto pra cara Eu detesto o que voa, rastejo te adora Eu só sei que tô fora do pão das estrelas As estrelas pra mim são o som de cantá-las As estrelas pra mim são o meu jeito de amá-las Passarinhos perdidos na minha janela As asas, 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 asas são frágeis Caio aos pés de um troféu, o que foi minha fúria O que foi minha fúria O que foi minha fúria Passou Quem sabe a foto ficou Que foi minha fúria A foto foi minha fúria Obrigado.